Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu quarto, acordei e vi esse fecho de som entrando pela janela e criei a canção que eu vou executar agora aqui pra você. Mas antes, você já foi dar um presente pra alguém e não sabia o que dar, se a pessoa ia gostar ou não? Você já pensou em dar uma canção personalizada pra alguém? Eu posso fazer essa canção pra você. Esse ano eu fiz várias canções sobre encomenda e fiz canções pra pai, pra mãe, pra filho, pra amigo, pra amor, pra casamento, pra chá de bebê, chá de revelação, pra empresas. Bom, se você quiser dar um presente diferente pra alguém, entre em contato comigo que eu faça uma canção que caiba na sua vida, no seu bolso e que vai fazer total diferença. Vamos pra canção do dia? Na fresta daquela janela. O coração sempre busca uma saída A mente cria a forma mais bonita Pra tudo que virá Pra gente se virar Pra vida acontecer E a gente aprender a plantar Na fresta daquela janela Cortou um fecho de raio Mostrando o paraíso Apontando um atalho Na fresta daquela janela Clareou um fecho de luz Alaranjando a tela Início do dia Colorindo os azuis Pra quem é que vai fazer Alaranjando o paraíso